Música Oi pessoinhas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou indo pra jogar o que? Pig! Bom, meu primo tá jogando aqui no server comigo Vou botar player Não vai ser eu, não sei Mas se for eu é ótimo, né? Porque eu quero ser a Pig Pronto, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei Eu! Nossa gente, foi sorte, muita sorte Bom, bora lá You better, Mr. P Eu estou indo atrás de você Me espere, eu acho que me aguarde, Mr. P Aqui, gente Eu sou a Pig Que é a única pessoa Olha, pera, pera, me deu Eita, gente Olha Que doido, o que eu fiz? Pronto, consegui Pronto, consegui Bora Bom Eu vou esperar eu ser liberada, né? E bora lá E bom, gente, lembrando Se vocês quiserem mais vídeos de Pig Eu posso gravar pra vocês Mas se vocês comentarem o que vocês querem Então, vocês comentem alguns jogos legais Que eu posso jogar Sozinho Eu com minha prima Ou Peguem Se vocês quiserem de novo E falem o capítulo Tipo, que vocês gostam muito Que eu posso jogar Né? Porque tipo, eu adoro esse capítulo Que é no Val Que é o circo, né? Eu adoro o capítulo 1 da casa Que é super fácil de escapar É, né? Easy Easy, easy, easy Demais Eu acho que eu não vou matar ninguém Porque eu sou doida É, porque eu sou nube? Talvez, gente Talvez Olha meu primo aqui Eu tô bugada Vai atrás dele Aham, matei Matei a primeira vítima Vai Tá bugado A primeira vítima Não fechou a porta na minha cara Menina Senão eu te mato Obrigada Eu achei Eu não tinha achado Que ela ia fechar a porta na minha cara Mas ela não fechou a porta na minha cara Vamos lá A menina Bugou? Não, não bugou Acha que tinha bugado Chimava que ela tinha ligado. Bom, essa menina é uma espécie, vou pegar ela. Não, menina. Amiguinha, amiguinha. Não, menina, para de me dar vibre. Eu não gosto de quem me der vibre. Meu Deus, esse povo desse sérvio é bom, viu? Sabe fazer um monte de coisa. Vamos lá, menina, vou esperar você descer. Aê, valeu. O quê? Eu passei em cima dela. E eu não consegui pegar ela. Gente, eu vou passar em primeira pessoa que é mais fácil para mim. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Aqui, vamos dar um desbrizinho. Vai, menina, vai. Ai, matei? Matei. Somar. Bom, alguém mandou alguma coisa no chat. Espera aí que eu tenho que sair de primeira pessoa para ver. Like? Quem mandou like aí no chat, gente? Tá, vai saber o que é like, hein? Bora lá. E eu vou passar, passar, passar aqui. Cadê, gente? Não tem mais ninguém? Tá de brincadeira com a minha cara? Ah, achei uma menina. Ela... Puxa, ela saiu. Ela era muito parecida com a minha skin antiga. Bom, lá que eu... Quê? Estou me espionando. Não, sou hacker. Estou ouvindo minha voz. Mentira, não é não, gente. É meu primo. Cadê? Cadê o povo? Cadê o povo? Bom, tem pouca gente aqui no Sérgio, né? Olha, minha prima, ela tá jogando, sabe? Eu não achei ela ainda. Então, meio que, tipo, se eu achar ela parada no meio do nada, eu vou matar ela. Porque ela pode faltar coisa, né? É ali? Não, não é ali. Gente, que tristeza de vida. Não tá achando ninguém mais. Eu já matei meu primo. Deve estar de goste. Eu matei aquela menina aqui. Não sei se está de goste. Ah lá, tem uma menina lá em cima. Ela fez bug. Ela teleportou do nada. Essa menina é... Não, não. Mata ela! Pula. Matei ela. Tá, tem outra menina aí. Pula, gente. Tem esse mapa. Onde essas pessoas estão? Gente, eu vou olhar o chat que o povo deve estar me falando aqui no canto. Eita. Tá. Ela... Quem que tá na chave vermelha? Vamos ver. Hum, aqui era a chave vermelha. Eu acho que era. Mas se não era, só lá no outro. Aqui não tem ninguém. Beleza. Não consigo... Ah, acharam que eu conseguia passar pelo buraco. Que boa. Quê? Meu Deus! O menino quase fechou a porta na minha cara. Vai, menino. Vai, menino. Me diga que eu gosto. Menino. Muito obrigada. Você sabe que eu sou tró, né? Eu sei que você vai usar o código na porta. Não tá faltando marreta. Vem, menino. Vem, menino. Ah, pedindo um conro, não. Nossa, que triste. Eu tô sabendo, viu? Porque você ia me dar de brilho. De brilho, não. De brilho, não. Espera que eu sei que ele vai voltar. Ahá! Ahá! Vamos esperar ele. Só resta ele passar pelo canibal, né, gente? Quer dizer, pelo acessado. Olha lá, olha lá Sabia 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 que ele ia me vibrar Oi, garotinho Oi, eu sei que você tá escondido aí Mata, 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 mata Que raiva, gente Jogo estressa Não acredito que ele me vibrou Ele tá ali Ai, não acredito Ai, você vai fugir Não acredito nisso Ah Me fugiu Não acredito que eu saio Guardo no caixa da saída Pronto Quero ver alguém mais sair aqui Não, não vão sair mais Não vai, mas ninguém sai daqui, né Não vai Não vai Cadê ele? Quem mais? Aqui pra mim Gente, não tem ninguém? Não Não Não, não, não 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 Você não vai Não vai Não vai embora Não Eu não acredito nisso É, quem me ouve Por quê? Gente, porque o povo escapou com eu na porta Isso foi roubo Foi roubo Foi roubo Foi roubo Pronto, eu matei Dois bininhos Só Mentira Eu matei mais Eu matei duas pessoas que saíram E mais duas que ficaram E mais duas que ficaram Bora lá A gente votar aqui no metrô Não Não, não Vamos na estação Vamos na estação, gente Estação Por favor E Player Player, não Traitor 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 Não Player, não Não, não Não Traitor Não 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 É um menino Faça player Vamos traduzir Alguém está aqui na estação É isso aí Atenção Um monstro Ah, um monstro na estação É Garagem Não sei o que Que eu não entendi Que lindo Tá Meu amigo Blá, blá, blá Vocês não entendem O que que tem de mais nisso Bora lá Não, menina Oxe, que menina burra é essa? Não sabe passar na porta A menina não sabe abrir a porta A menina não sabe abrir a porta Tá, Piggy acordou novidade Ai meu Deus Eu vou adorar Se a Piggy tivesse tanado aqui Eu vou amar Sério Amar mesmo Não tem nada por aqui não Ah, tem a tábua Nem que eu sabia Olha a Piggy Olha a Faca Beleza Achei a chave vermelha mais útil Eu acho Né Bom, bora Gente, eu quero achar a chave verde Eu quero sair daqui Eu não estou conseguindo, oi Oi Como se tivesse alguém Né Chave de fenda O que é isso aqui? Como é que abre? Ah, que é isso? Gente, como se eu estivesse falando certo também, né? Vai um, vai, 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 vai Não, 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 não Gente, eu desculpa se eu deixei vocês todos ó, meu primo falou pra deixar lá e escrever isso aí, isso aí, pra deixar lá aqui mesmo, se inscrever mesmo, bora gente, bora lá, já é negócio um canibal, vamos entrar aqui então como goste, aqui gente, estou como goste, aí vocês vão me esquivar, bom, que bom, que bom, que tipo, não sei explicar o que eu ia falar, o que que, o que que é negociar aqui, o que que eu tenho de dinheiro, eu tenho 95 já, eu vou, eu quero, eu quero comprar, não dá pra comprar quase ninguém, dá pra eu comprar só a mãe e o pai, eu queria comprar ovelha, não dá, bom gente, vamos jogar aqui na estação, não, de novo não, não, pera, qual é aquela escola, aquela história aqui, ai não, escola, escola, vou na escola, carnaval, como assim carnaval, não é carnaval, não, player, não, 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 infete, player não, não quero player, player é chato, já foi player 15 bilhões de vezes, não, player não, ai nossa, do nada, meu Deus, é meu primo, tá, vamos lá, my name is Serpy, e eu preciso resgatar, resgatar meu, meu, meu amigo na escola, ok, parece que eu vou entrar, do nada aparece em português pra mim, nunca aparece, só aparece em inglês, beleza, vamos lá, meet me ensinar em português, quando você vê aqui, hair, 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 sei lá, eu acho que é hair, provavelmente, e eu acho que a pig está lá em cima, né, então, eu não vou arriscar, gente, eu vou passar em primeira pessoa, ignorem-se, mas fica ruim pra vocês, deve ficar ruim pra mim jogar em segunda, em terceira pessoa, achei a chave roxa, mas não vai ser útil, por enquanto não, bininho, obrigada, é, tem nada não, vamos ver aqui, gente, pera aí, gente, minha prima, queria jogar comida mais cedo, tá, beleza, gente, eu desço, e me declaro com a pig, isso que é lindo, né, da nossa parte, deixa eu ver o que tem aqui, tem um pai, tem um pai, tem um pai, tem um pai, sim, estou, mas tá andando sozinho? gente, eu espero encontrar a pig, né, pera aí, o menino tá fugindo? da pig? ai, que bom, que não nada aqui ai, mas que susto, eu sou uma pig também agora, não, então, já vou encerrar o vídeo aqui, né, porque, bom, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo, nossa, olha que pig bonitinho, ai, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até a próxima, minha garganta tá bem ruim